Meneu Chimarrão de Erva Boa O amargo representa uma saudade Do tosse coração que ela não tem Cê vê meu amado e não rompeu na hora Chamei a China pra matear comigo E desconfiaram que ela foi embora Essa saudade hoje é meu castigo Meneu Chimarrão de Erva Boa Que o aroma dessa erva me faz bem O amargo representa uma saudade Do tosse coração que ela não tem Meneu Chimarrão de Erva Boa Que o aroma dessa erva me faz bem O amargo representa uma saudade Do tosse coração que ela não tem No fim de tarde nada me consola Tomo o amargo disfarçando amor Largo por outro no lar da viola Tanto saudades do meu grande amor E com aquele sonho eu te mostro Sofri minha anúncia de voltar Partiu pela manhã e lá no abinto Não morei pra trás pra não chorar Faço de poeira perestrada O mundo é infinito onde chegar Ficou para trás a minha amada Com vertentes águas no meu olhar Aquele insano não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Estou voltando porque já chegou a hora Me ver os olhos na China do jeito que me adora O tempo de aventura já se foi E luz não se perde pelo ar Pela vez em sala voltarei Pela vez em sala voltarei Porque eu vim eu sei que é meu lugar É na estrada Paula de garupa A saudade aperta o coração E o cabelo vai no UPA UPA É na estrada Brasil Aquele insano não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Me ver os olhos na China do jeito que me adora Aquele insano não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Me ver os olhos na China do jeito que me adora O tempo de aventura já se foi E luz não se perde pelo ar